Salve rapaziada, aqui é Pedro do Papacapim, tudo beleza? Um bom dia a todos. Rapaziada, novo integrante da família, beleza? Espero que vocês gostem do garoto, ele já tá aqui louquinho pra aparecer, ó. Ao correr do vídeo aí, vou tá falando um pouquinho dele. Esse passarinho aqui, rapaziada, já tem vídeo dele, beleza? Ele tem um problema, ele fica se mutilando, rapaziada. Ele gosta de arrancar algumas penas dele, beleza? Devido estresse, lá na casa do meu amigo Luiz, que deixou de criar passarinho. Ele disse que não quer criar mais coleiro, nem papacapim. Rapaziada, é o seguinte, pra gente criar coleiro e papacapim tem que ter dois corações e ele não aguentou mais não. Até peguei outras gaiolas dele lá. E tá aqui o garoto querosene. Vou tá resolvendo, se Deus quiser, esse problema dele de tá arrancando pena. E a gente vai tá fazendo o vídeo, sempre colocando o vídeo dele aqui e ajudando até você também, que pode tá passando por esse problema também do seu passarinho tá arrancando pena. Coleiro, papacapim, azulão. E eu vou tá passando sempre essas dicas. O que eu estiver fazendo com ele aqui, eu vou tá passando pra vocês. Nova contratação do canal Pedro do Papacapim. Papacapim querosene, beleza? Seja bem-vindo, meu garoto. A família Pedro do Papacapim. Equipe Lava Jato crescendo o Brasil inteiro. Rapaziada, comprando bastante. Quero mandar um salve pro Brasil inteiro, rapaziada. Que Deus abençoe cada um de vocês inscritos do canal Pedro do Papacapim. E você que não é inscrito, mas sempre tá vendo o vídeo. Até você também que dá o dislike no vídeo. Que Deus abençoe. E tamo junto sempre, rapaziada. Graças a Deus, já somos 40 mil inscritos. Já passei um pouquinho de 40 mil. Já, já, tamo em 50 mil. Se Deus quiser, e um pulo pra 100 mil. E, rapaziada, é o seguinte. Esse passarinho tem esse problema de arrancar pena. É o Papacapim querosene. Aí, meu amigo Luiz, já não tava aguentando de tá com o passarinho. E tá acontecendo esse problema. Vou até tá colocando no finalzinho do vídeo. É o vídeo dele, beleza? Que ele arrancou algumas pernas. E vocês já viram aqui no canal. Mas eu vou tá colocando novamente pra vocês tá vendo como é que ele faz. Ele arranca as pernas. Mas é um passarinho muito cantador. Um passarinho muito top. Já ganhou até troféu com o meu amigo Luiz. Mas o passarinho é fenômeno. O problema dele é esse. Arrancar pena. E eu vou fazer o máximo pra tá tratando dele. E fazendo um manejo legal. Pra não acontecer dele tá arrancando pena. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E ele não vai ficar arrancando pena. Porque eu vou fazer um manejo que for possível. Vou cuidar dele o máximo. Pra ele não arrancar pena. Beleza? Esse passarinho é muito top. Se ele chegar no torneio e começar a cantar, rapaziada. É uma cantada top. O passarinho é muito rápido. Muito bom. O passarinho registrado, beleza? Peguei do meu amigo Luiz. Ele deixou de criar passarinho. Ele já teve muitos papacapim bons. Tem até aqui no canal Pedro do Papacapim. O Papacapim Ben 10, que era dele. Também o Papacapim Gavião. Os passarinhos muito cantador. Muito top. E o parceiro deixou de criar passarinho. Não quer mais criar pássaro. E principalmente coleira e papacapim. Porque é o seguinte, rapaziada. Coleira e papacapim tem que ter dois corações. Às vezes você vai para o torneio. Tem 50, 100 gaiolas. E você leva seu passarinho. E o passarinho às vezes chega lá e não dá nada. Por isso que você tem que trabalhar bem. Fazer um manejo legal. Tratar bem do seu passarinho. Para levar ele pronto. Para ficar pelo menos entre os 10. Está pensando que é só chegar lá e ganhar troféu. Não é assim não, rapaziada. Para levar para a baderna. Para levar para o torneio. Para ver pelo menos seu passarinho cantar em casa. Tem que ter manejo. Tem que ter trato. Tem que cuidar bem do seu passarinho. Rapaziada. Às vezes você vê a gente ganhar. Às vezes troféu em nono lugar. Em décimo lugar. Aí você diz. Ficou em décimo lugar. Rapaziada. Lá vai ter 70, 80, 100 gaiolas. E você ficou em décimo lugar. Você ficou entre os 10. Já está valendo muito. Só em seu passarinho ficar em décimo lugar. O seu passarinho já está top demais. Seu passarinho até só cantar. Já está bom. Você já está sabendo que o manejo está dando certo. Rapaziada. Nunca desista do seu sonho. Principalmente se você quer ganhar troféu. Você nunca ganhou um troféu. Como eu nunca tinha ganhado. Eu ficava louco para ganhar troféu. Quando eu comecei a ganhar. Graças a Deus. Hoje. Eu já tenho uns passarinhos que representam demais. E eu faço um manejo bom. E os passarinhos representam quando chegam no torneio. Ganha troféu. Então é o seguinte. Não é fácil. E se Deus quiser. Vou estar acertando esse garoto aqui. E ganhar troféu. Ele já ganhou troféu. Meu amigo Luiz com ele. E eu vou estar revelando ele aqui no canal Pedro do Papacapim. Esse é o Papacapim queroseno. Um Papacapim novinho. Passarinho muito rápido. Cantador. E um passarinho que tem um futuro pela frente muito top. Se eu fazer um manejo legal com ele. Esse passarinho vai representar demais. Meu amigo Luiz e Adafim ele. Eu perguntei. Quer passar para mim? Ele disse. Eu vou passar para você Pedro. Aí passou para mim o passarinho. E está aqui. Vou estar fazendo um manejo legal com ele. Se Deus quiser. Ele não vai arrancar a perna. E quando começar os torneios. Esse passarinho vai cantar demais. E representar. A equipe Lava Jato e o Pedro do Papacapim. No Brasil inteiro. Se Deus quiser. Porque eu vou colocar ele aqui no canal. E o passarinho vai tirar onda. Está frio. Não está cantando ainda. Mas está louco. Para dar uma olhadinha aqui. Parecendo o vídeo. Não é garoto? Você aparece já já meu amor. Beleza? Olha só rapaziada. É um passarinho muito ativo. Novinho. Um passarinho top rapaziada. Muito, muito rápido. E cantador demais. Um Papacapim fenômeno. O manejo que eu estiver fazendo com ele. Para evitar dele arrancar a perna. Vou estar colocando aqui no canal. Para ajudar você também. Que está com esse problema. Beleza? Para nos ajudar. Porque o canal Pedro do Papacapim aqui. É focado. Não só de falar de mexida de passarinho. É ajudar o próximo. Ajudar o amigo que está aí do outro lado. Que é inscrito no canal. Para chegar onde eu estou hoje. Com 40 mil inscritos rapaziada. Não é brincadeira não. A gente trabalha muito para chegar até aqui. Para chegar a 40 mil inscritos. Não é brincadeira não. 40 mil seguidores. Rapaziada. É muita luta. Trabalhando muito para chegar até aqui. Graças a Deus consegui. E estamos aí. Se Deus quiser. Vamos crescer muito mais. O canal Pedro do Papacapim é diferente. É para ajudar o parceiro inscrito. Que curte os vídeos. Até você também que não curte. Às vezes você dá uma olhadinha no vídeo aqui. Mesmo que você não curta o vídeo. Mas colhe algumas dicas top. Que o Pedro aqui passa. Beleza? Às vezes as pessoas que mais criticam o nosso trabalho. É as pessoas que mais colhem dica boa. Que eu passo aqui. Beleza? Vejo muitas pessoas me elogiando. E a minoria que critica. Graças a Deus. Hoje. Aonde eu ando. A rapaziada fala comigo. Aqui em Recife. Eu chego na feira. Quando eu chego na feira do Cordeiro. Rapaziada. Vem falar comigo. A maior alegria. Eu vim tirar foto. Gente de vários lugares. Várias cidades aqui de Pernambuco. Vários estados diferentes. Várias pessoas de outros estados. Fala comigo. Me elogiando. O meu trabalho. Pela minha humildade. Pela minha simplicidade. De estar fazendo os vídeos. E sempre passando dicas boas. E sempre rapaziada. Quando eu estiver passando vídeo aqui. É o que acontece comigo. É o que acontece com o meu manejo. Tudo que eu falo para vocês aqui. É o que eu faço rapaziada. Não tem negócio de estar inventando moda não. Porque as vezes eu chego até vocês aqui. E dizer que eu tenho um passarinho tipo de 200 cantos. 250 cantos. Mas rapaziada. É o seguinte. Passarinho para dar uma cantada dessa. É muito caro. Ninguém fala de preço não. Mas esses caras que tem passarinho de 200 cantos. 250 cantos. Não fala de valor não. Rapaziada. É passarinho de 70 mil. 100 mil. E por aí vai. Passarinho muito. Muito caro. E a gente. É. Somos humildes. Temos passarinho de valor. Baixinho. Preço que se a gente falar aqui no YouTube. Ninguém acredita. Baratinho. A gente corre atrás para acertar o passarinho. Isso. É que é acertar o passarinho. Quando você pega um passarinho. De um valor que não é. Tão absurdo. E você acerta o passarinho. Chega lá e tira troféu. Isso é provar. Que manejo, dedicação e trato. Dá certo. Beleza? Não pegar um passarinho de 50 mil. 100 mil. Tirar troféu. E dizer que é o melhor do mundo. E é fácil demais. Rapaziada. É o seguinte. Passarinho certo. Já passarinho de valor absurdo. Beleza? Tudo certinho assim. Tá certo. Que tem que fazer um manejo legal. Não tirar nada da mexida que o rapaz passar para a gente. Para chegar lá e representar. Mesmo que o passarinho seja caro. Isso é fato. Tem que fazer igual a mexida tudo certinho. Mas se você já pega o prato pronto. É fácil demais. Agora pegue. Sem estar bem feito. E faça um trabalho bem feito com ele. Para ele chegar lá e representar. E graças a Deus está aqui. Beleza? Tem aqui alguns troféuzinhos. Que eu consegui ir com o meu trabalho. Se dedicando meus passarinhos. E tratando bem. E mexendo. E dando certo. Aí você me pergunta. Mas você já tirou troféu em nono lugar. Em décimo lugar. Trabalhei muito. Para o meu passarinho chegar lá e representar. Fiquei entre os dez. E quantos não saiu? Muitos saíram de lá da estaca. E o meu ficou. E eu consegui tirar troféu. Também já tirei em primeiro lugar. Já tirei em segundo lugar. Em rodatrênio. Eu tirei em primeiro lugar. Com vingador. O passarinho chegou lá. Deu mais de cem canto. Tirou onda. E tinha muitos passarinhos. E o meu passarinho. Do valor à vista. Os passarinhos que estavam lá. O meu. Era um dos mais baratos. E o passarinho chegou lá e representou. Por quê? Manejo bom. E trabalho. A gente se dedicar ao passarinho. Cuidar bem do passarinho. O passarinho chega lá e representa. E eu vou me dedicar a isso aqui. Vou mexer com ele. Eu tenho certeza. Que se Deus quiser. Ele. Cantar como ele canta. E eu fazer o manejo. Ele se dá certo na minha mão. Ele dá certo. Com o meu manejo. Ele vai chegar lá e tirar onda. Pode ter certeza rapaziada. Quando o passarinho. Já canta bem. O passarinho que já chega no torneio. E canta muito. É só se dedicar a ele. E dar ritmo. E fazer um manejo bom com ele. Que ele chega lá e representa. Não é difícil ganhar troféu não. Se você não desistir. E correr atrás. Você consegue. Eu também. Para ganhar troféu em torneio. Era muito difícil. Mas não é não rapaziada. Se dedique. Corra atrás do seu objetivo. Foque no seu passarinho. Faça um manejo legal. Preste atenção. Que você consegue. Mexa bem com o seu passarinho. Para ele chegar lá e representar. Beleza? Tudo que eu falar aqui no canal. Pedro do Papacapim. É o que já aconteceu comigo. E é o que eu faço com meus passarinhos. Quando eu chego lá. Para botar meu passarinho para cantar. O passarinho. Se ele realmente cantar. Como eu imagino. O passarinho chega lá e tira troféu. Quando eu vejo o passarinho cantando lá. Eu. Às vezes até acerto. Eu digo. Hoje eu tiro o troféu. Porque. Faço uma mexida boa. E o passarinho chega lá. Começa a cantar. Eu digo. Hoje eu tiro. Hoje eu tiro o troféu com ele. Porque. Estou vendo meu passarinho bem. O manejo deu certo. Pode ser. Que eu vá. Três. Quatro. Cinco vezes. E não consiga. Mas uma vez. Eu chego lá e tiro. Porque é o seguinte. Você perde mais do que ganhar. Às vezes você vai. Cinco vezes. Para ganhar uma. Mas. Isso daí. A gente tira de letra. Tem que correr atrás. Não pode existir. Papacapim. Coleiro. Se você quer criar para torneio. Tem que ter dois corações. Até para a baderna. Para ver o passarinho cantar. Beleza? Aqui é Pedro do Papacapim. Tamo junto sempre. Se inscreve no canal. Quem não é inscrito. Vem fazer parte da família. Minhas capinhas aqui. Quer adquirir a capinha do Pedro do Papacapim? Uma é 30. Duas é 50. Também tem a camisa da equipe Lava Jato. Temos. Gancho dourado. Gancho de luxo. 25 reais. O ganchinho desse. Beleza? Tem umas baianinhas. Tem umas casadeirinhas top. Também. Disponibilizando para vocês aí. Entra em contato. Nesse WhatsApp aí. Beleza? E tamo junto rapaziada. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos que vamos. Desistir jamais. Nunca desiste do seu objetivo. A rapaziada. É o seguinte. Nunca desiste do que você quer. Nunca desiste do que você... Pode conseguir. Se você desistir. Você não vai conseguir. Então nunca desista. Corra atrás. Você consegue. Se você tem um passarinho. Que canta muito. Se você se dedicar a ele. Ele chega lá e representa. E você tem que mexer para ele chegar lá e representar. Porque às vezes tem 70. Sem gaiola. E o seu chegando lá e tirando onda. Já pensou você ficar pelo menos em décimo lugar. Tendo 80. Sem gaiola. Você já é um campeão. Seu passarinho já tirou onda demais. E você também com seu manejo. O seu passarinho chegou lá e representou. E você com seu manejo também. Vamos que vamos rapaziada. Tamo junto sempre. Falou. Rapaziada. Vamos mostrar a máquina. O novo integrante da família. Nosso garoto. Querosene. Olha só a máquina querosene aí. Epa. Tá ruim de abrir aqui. Porque eu tô com a mão só, rapaziada. Mostrar pra vocês. Eu tô com a mão só. Obrigado.